E agora como fica? Fica linda, fica verde colorida Fica justa, com saúde mais unida E como é que fica? Fica com Greca Eu me sinto bem Em ver a nossa vida melhorar É 25 pro que é bom continuar Greca é Curitiba, Curitiba é Greca Eu me sinto bem Em ver a nossa vida melhorar É 25 pro que é bom continuar E como é que fica? Fica com Greca E agora como fica? Vibrante, bem cuidada, mais bonita Preparada, moderna e divertida E como é que fica? Fica com Greca Eu me sinto bem Em ver a nossa vida melhorar É 25 pro que é bom continuar Greca é Curitiba, Curitiba é Greca Eu me sinto bem Em ver a nossa vida melhorar É 25 pro que é bom continuar Greca é Curitiba, Curitiba é Greca Eu me sinto bem Em ver a nossa vida melhorar É 25 pro que é bom continuar Greca é Curitiba, Curitiba é Greca Eu me sinto bem Eu me sinto bem Em ver a nossa vida melhorar É 25 pro que é bom continuar E como é que fica? Fica com Greca E como é que fica? Fica com Greca